650 de roda Tem um rondeiro de torche ali atrás Bom rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Estamos na Full Power, 402 metros, não meia milha dessa vez E a gente vai gravar rapaziada, muito carro Já saiu um vídeo onde teve Lamborghini, teve McLaren, teve Audi, teve BMW, teve quase acidente Um monte de coisa aconteceu naquele vídeo E a gente separou os tipos de carro Então nesse vídeo aqui vai sair os JDM e as Porsches, fechou? Brandão tá aí, tem muito carro top Tamo junto, deixa aquele likezinho pra fortalecer Segue a gente no nosso Instagram também E tamo junto, bora pro vídeo Exclusividade aqui na arrancada, hein cara? Vamos lá mano, qual que é o seu carro? É o Eclipse e GXX Top, muito louco, o JDM representando aqui, hein? É, na verdade, o Eclipse é DSM, o JDM é Honda Ah nossa, que gap, nossa É, não, não, imagina, o Eclipse foi feito nos Estados Unidos, não no Japão Nossa, toma, todo mundo confunde Toma, preparação, o que que ela tem? Cara, tá com tudo forjado, vira, pistão, biela forjado É uma turbina roletada, GTX 3071 É, water cooler, tá com coil over, quinta alongada Nossa, tá... Bastante coisa Tá na maldade hoje Bastante coisa Quantos cavalos mais ou menos? Cara, tá com um quilo, tá vindo por volta de 400 cavalos Nossa, velho, vai voar baixo hoje aqui, hein? Espero que sim, mas pelo visto aí, ó É o mais fraquinho de todos Cara, vai na fé, vai dar certo hoje Beleza Valeu, obrigado Galera, eu meti JDM, o carro não tem nada a ver Aí, ó Nossa, mas é muito lindo, velho Tá cheio de Porsche, BMs aqui, tudo Mas esse aqui, ó É muito lindo, cara Olha a rodinha, que coisa linda Galera, que roda que é essa? Você que manja Nossa, viado Olha lá, o carro americano Segundo o dono, se eu não me engano Roda de 350z Contra uma M4, velho Com o aerofone mais bonito que tem Eu acho que eu vou de M4 E olha que esse aqui tá forte pra caralho É o aerofone de carbono Caralho, você é novo seguindo, velho Como o ô tô Tempo de patra Olá rapaziada, aqui ele para aerofólio Jetta deu planta, eu não sei se saiu o áudio E aí, vai de qual? Pra quem não reconheceu, eu falei mais cedo É a roda do 350Z Contra o Jetta bem slipper Tchau, tchau O Jetta saiu antes, na hora certa O Eclipse demorou Aí na pista, mais reação E a reação do Eclipse foi ruim Foi isso que o Jetta ganhou Os caras aqui tudo já preparado E tá vindo aqui, ó Isso aqui já tá fazendo a maldade Colocando nitro aí no pneu Vamos lá, chefe Qual é o seu carro? Na verdade é o carro do meu cliente Eu sou o preparador, né? O Mitsubishi Evolution 8 Top, o que ela tem de preparação? Ah, tem praticamente tudo Kit turbo, turbina, roletada, injeção, trocada, nitro Tudo, tudo que dá tem aí Freio, suspensão, reforço de embreagem E tudo Legal Quantos cavalos tá vindo mais ou menos? 801 cavalos na roda 801 cavalos? É Nossa, mano, só pra repetir Qual carro aqui é mesmo? Mitsubishi Evolution 8 Meu Deus do céu, velho Olha, o bagulho aqui tá muito louco Que roda tá origem? A roda é original É BBS original de fato Legal Amortecedor ou tá... Qual que você tá usando? Cara, eu não lembro a marca Mas é um kit de Koi Over Com camber plate Até se você quiser dar uma olhadinha Tá aliviado, tá aliviado de peso? Ah, tá aliviado? 100% 100% original Top Vamos ver aqui o segredo do cofre Vamos ver o que que tá escondendo um ouro aqui Vamos ver Nossa, olha Lindo, lindo, hein Suspensão é BBS Eu tinha esquecido o nome Qual que é o tempo esperado aqui na pista hoje? Cara, se a gente entrar aí nos 10 segundos Já é o que a gente tá pretendendo Entrou na casa dos 10 aí já tá bom pra gente Porque é um carro de rua pesado Se conseguir entrar aí nos 10 autos já tá ótimo Bom, mas espero que dê certo Chefe, obrigado Deu uma satisfação aí, velho Boa sorte, hein Prazer, mano Olha aí, galera Olha que coisa linda E agora Lancer Evolution 9 Versus GTR Infelizmente a gente não tá gravando lá de cima Mas, mano Acho que é um dos mais épicos Eu sou fã de JDM, é foda, né? E aí, quem você acha que ele é? Vai EVO ou GTR? GTR Bobinho você, né? E esse moldo, aonde você vai ver um Lancer Evolution 9 E um GTR acelerando Vamos ver, né? O erro foi sozinho Deu erro, os caras estão muito... Mas GTR tá aqui, hein? E aí, quem você acha que é mesmo? Olha isso velho, seria a versão Monalisa da Mitsubishi velho, é o carro mais bonito Desculpa M2, eu sei que você é da hora, mas vou focar aqui Rapaziada, uma só, uma GT2 RS, também com a roda bronze, todas né? Vai contra uma S3, eu acho, ou RS3, é a do Duraquinho Rapaziada, você imagina se ele continua aqui o caminho, aí ele passa, me atropela O orgulho de eu falar que me atropelava por uma GT2 Ô velho, olha o freio dessa porra O fosco aqui não Eu não gravei mais de novo, ele veio, quase pegou na moretinha e quase me atropelou Que orgulho que é da minha família Meu filho morreu num racha, atropelado por uma GT2 RS Quase hein E aí Bildão, tranquilo? Da hora, cara, satisfação de conhecer, mano Tamo junto Legal, cara, qual carro que você tem? Turbo S Turbo S, legal, preparação mais ou menos? Estágio 2, por enquanto, fiz lá no Alex da Automotive, 650 de roda Caramba velho, qual a sua expectativa aqui pra pista hoje? Mano, não tenho nem ideia, eu tentei correr na Full Power e não consegui porque tava entrando em emergência o carro por causa do sensor da pressão atmosférica, vamos ver hoje aí Legal, mano, obrigado aí, boa sorte aí, cara Tamo junto, irmão Vai contra uma M2 Eu só não sei se é M2C ou M2 só, parece que foi M2 ali, mas Vou te falar, esse carrinho do Grandão tá lindo, velho, tem 500, mas esse em especial foi uma combinação muito boa que ele fez Viu, nossa, qual forte que leva Essa BMW que passou, mano, não foi muito linda, galera Se você tivesse esse carro, qual cor você colocaria? Melhor, qual cor você enveloparia o seu carro? Não pinte, envelope S3, cabelo verde, Brandão Vamos focar nele aqui, porque a saída é bonita desse carro, velho Estágio 1, estágio 2, vai E aí, irmão, tranquilo? Tranquilo, você Quer dizer então que esse é o lance mais rápido do Brasil? Não, não acho que não, sempre tem mais uma rápida Preparação, cara, o que nós temos no capô? Cara, básico aí, filtro, turbininha e um escape Legal, mano, e quantos cavalinhos aí? Cara, uns 600 e pouco, 700, depende da configuração Top, a expectativa na pista aí? Puta, se eu entrar nos 10, eu tô feliz Se entrar nos 10, tá bom, né? Bom, valeu, mas pegadão é boa sorte, hein, cara? Que eu que agradeço E aí, M4, azul, Lancer Evolution, mais rápido do Brasil Rapaziada, muita gente na frente, mesmo assim eu vou gravar porque é o Costelinha Eu dei um check, ele vai diminuir o tempo aqui M4, azul, 9, na frente, mesmo Pelo menos para ir para ir para ir para ir para ir para o Brasil E aí, deixa eu entrar no arroda Para ir para ir para ir para ir para ir para ir para o Brasil E aí, a gente vai levar para ir para o Brasil Pelo menos para onde o Brasil Porquê, podemos ver que o Brasil Fez 8.8, é o carro mais rápido do dia, pelo menos. Gostei a ligada agora. No performance, rapaziada, prepara vários Civiczinhos forte. Esse dele, acho que tá com a 120 de rota, se eu não me engano. Contra uma V8 de turbo, vai em vez de GTzinha. Eu? Vou no Civic, velho. Vai, Dregão! V8 de turbo, vai em vez de RTzinha. Vai, Dregão! Tchau! Marcos, riu, vai! Marcos, riu, vai! Marcos, riu, vai! Marcos, riu, vai! Marcos, riu! e aí e aí o civil que se inventaria da dor performance o o mecânico de áudio eu acho que eu vou dizer para fazer o e aí Rapaziada, esse aqui foi o carro até agora mais rápido Mas a Porsche veio forte Aí é foda, hein Olha a galera que tá em volta aqui Mas essa é louca, né? Aí é sacanagem Voltaram, acho que essa é a A4 Contra o GTR, rapaziada Olha isso aqui Apelão demais, velho Não é fácil, né? O que é isso? Rapaziada, o GTR pode estar saindo assim, para não andar com outra pessoa, tem muita gente que faz isso, ou para tentar buscar. Ele já buscou uma vez, dessa vez não. Rapaziada, olha essa porta, velho. Tadinha da M2, vou ver a tua minha orelha, obrigado viu, like de teta para você, um bato. Qualcentezinha de turbinha, M2C, comentem aí quem vocês acham que vai ganhar, mas acho que é meio alto, né? Olha o pneuzinho, bandido aquele lá, GMotors BR. A porta ganhou por pouco, velho. Carreirinha, tem um rondeiro de Porsche ali atrás. Entendeu o que é rondeiro de Porsche? E ó, nessa eu não vou gravar a corrida, eu vou gravar o aerofólio desse carro. Você vai ver na hora que ele lá me dá, você vai ver sem som. Olha o aerofólio dela, a cordeada. Olha o aerofólio dela, a cordeada, você vai virar nela. Você é louco, cara. O maracujá já deu um couro no coco, velho. Sim, deu pra nada. A R8 mais linda que eu já vi tá ali, rapaziada. Vai ser fácil não, hein, mano. Vai ser fácil não, hein, mano. O bavé é muito roubado, né, rapaziada? O bavé é muito roubado, né? E aí, irmão, tranquilo? Bom demais, meu irmão. Cara, que top, mano. Irmão, vamos lá. Qual é o seu carro? Panameira. Panameira? Porsche Panameira. Preparação, quem tá vindo aí? Cara, ela é um V8 Biturbo, né? A gente fez remap, fizemos downpipe, X-pipe. E vamos ver o que vira aí na pista. Quantos cavalos, mais ou menos? Aproximado, 600. 600 cavalos? Isso. Oi, interior, é bonito esse carro, hein? Interior é um pouquinho diferente aí. Se não fazer bem na pista, mas pelo menos tá bonito do estilo. É, carro de levar as crianças pra escola. Ah, de passeio ainda. De passeio, de passeio. Qual a expectativa na pista hoje aí? Cara, vai ser a primeira vez que eu ando com esse carro na pista, né? Então, vamos ver. Tô ali, sei lá, uns 12 segundos. Tô jogando alto. Tô, mano. É só pra começar. Pra começar, pra sentir. Valeu, irmão. Boa sorte, hein, velho. Valeu, irmão. Obrigadão. Cara, galera, olha que carro louco. Panameira pesado, hein? É, rapaziada. Essa é S3. Uma roda maravilhosa, hein, velho. Bronze bem escura. Tá todo preto. O layout da S3 já é maravilhoso. Contra uma Panameira Turbo. 4x4, esse carro original, acho que é 450 cavalos. Essa briga vai ser maravilhosa, mano. E aí, vocês veem quem? Mais pesado, um pouco mais forte. Mais leve. Vamos estartar agora uma corrida de gente grande, rapaziada. Forte é turbo. Audi TTRS bem roubadinha, com as ossos. Esse aqui ganha, obviamente. Mas esse aqui da largada é forte, então vai ser boa, hein? É, e aí, é esse aqui. E aí? É, e aí? É, e aí? E aí? É, 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 e aí? Beleza. Cara, satisfação, hein, velho? Vamos lá, qual é o seu carro? É uma carreira 992. Top. Preparação? É estágio 2, cara. É downpipe, X-pipe direto, filtro e mapinha. Mapinha da ETT. Quanto clava alta, Binei? 420 roda. 420 roda? Isso. Hoje o dia está bom, a pista está seca. Qual que é a sua margem aí para a pista? Eu acho que vai virar uns 11,5, mais ou menos. Torcer para vir isso aí. Legal, mano. Valeu. Obrigado, hein? Boa sorte. Valeu. Olha isso, 991 ou 911, eu não entendo nada de Porsche. Essa aqui é uma, acho que é uma RS4, rapaziada. Dois carros que eu não consigo identificar, quais são? São 111 esse aqui, beleza? Turbo, que dá para ouvir. Agora que eu vi a terceira Porsche com a mesma cor de roda, velho. Se bater a roda é igual. Verde abacate. Gostei do tom de verde. Colocaria uma roda branca, foda-se. A R queimou e ainda passou depois da Porsche. Porsche é Porsche, né, pai? Beleza? Beleza. Cara, valeu, mano. Qual é o seu carro? É Porsche 911 Turbo. Legal. Preparação, o que ela tem mais ou menos? Tem kit ATM 850. Top. Quantos cavalos está vindo aí na brincadeira? 800 de roda. 800 de roda? Isso. Caramba, e a expectativa da pista? Vamos ver aí. Tentar aí e ver se consegue entrar nos 9 segundos. Top, mano. Valeu, obrigado. Falou, valeu. Tchau, tchau. E aí, galera. Esse foi a arrancada aí da Full Power 402 metros e uns quebrados. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido. Comenta aí qual foi o carro que você mais gostou, beleza? É nóis. Tchau. É. Agora sim. Tchau. Tchau.